Você já sofreu com combustível de má qualidade? O chamado batizado, combustível adulterado? O carro começa a falhar, né? Difícil pegar o carro, de manhã você dá a partida e não pega, não é isso? Quer saber um teste, quer aprender um teste rápido sobre porcentagem de álcool na gasolina? Um teste muito bacana e muito funcional? Aprenda agora, já já a gente vai mostrar para vocês, legal? Opa, antes disso, se você não é inscrito, seja inscrito em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos na sua rede social, legal? Vamos lá, bora saber? Como é que eu faço o teste, pessoal? Eu preciso de um recipiente, tá? Eu tenho aqui um de vidro, que marca os MLs, né? Olha aí, ó... Cole um pouquinho de combustível, a gasolina, no caso aqui, a gente está bem desconfiado. A gente já sabe que é ela, tá? Olha aí, ó... Um copo já é suficiente, que tem mais de 100 ML. Você vai colocar... Deixa eu abaixar aqui... Ó... Você vai colocar... Aqui é o... É o recipiente, olha... O total dele é 500 ML, né? Mas você vai colocar, ó... 100 ML de água, isso mesmo que você ouviu... Você vai colocar 100 ML de água. É esse risco aí, ó... Maior, ó... Tá vendo esse traço maior? É o 100 ML de água, tá? E vai colocar 100 ML de gasolina. O total vai dar 200 ML. É bem aí, onde está essa marca aí. Então, o que a gente já sabe? Que, por lei, 27% de álcool é adicionado na gasolina. É só fazer a conta. É só fazer a conta. 100 ML de água. A água se mistura ao álcool, tá? Então, vai dar o quê? 127. Eu fiz esse risco aqui pra vocês perceberem. Então, desse risquinho pra cima, do risco aqui, ó... Opa! Do risco pra cima... Ih, agora desfocou. Aí, ó... Desse risco pra cima, teria que estar amarelo, que é a gasolina. E não tá. A gente vê na porcentagem que tá adulterado, tá? Ninguém é um estudioso em química, né? Mas consegue, pela porcentagem, você consegue saber se tá adulterado. Então, no caso aqui, carro muito difícil, o Corsa Max, muito difícil de pegar. Não pegava, com uma dificuldade tremenda. O AF mudou, tá? De gasolina pra álcool, tentando funcionar. Sendo que a pessoa só abastece ele com gasolina. Coitado. O sistema, né? O software, o programa, procura de todo jeito que o carro funcione. Tá? Então, trocou o AF. E ele tava no programa de álcool. Sendo que tava com, teoricamente, com gasolina. Mas ela tá adulterada. Essa parte pra cima aqui, ó. Teria que tá com a parte amarela. Tá bom? Teste simples que você pode fazer. Mas tem que ter um recipiente. Como esse, semelhante a esse. Que marque a quantidade de volume em ml. Tá bom? Aqui nós tiramos os injetores. Já fizemos. Tem o reparinho. A tampinha. Do recipiente de arrefecimento. Nós vamos, da água do motor, nós vamos trocar. O óleo do freio. O óleo do freio nós vamos colocar o original. Tá? Aí três frasquinhos dá. Vamos trocar o óleo do motor. Vamos trocar o óleo do motor. Vamos trocar o óleo do motor. Essa, remove tudo que é borracha. Ó. Tira essa pecinha. Que aí a borracha pode estragar. Tá? Aqui na ponta também a gente costuma tirar. Quando lava. Tá? Com querosene. A gente lava com querosene. Depois aplica. Um silicone. Tá? Não estragar a peça. Ó. Tá bom? Vamos lá montar então. Vamos dar sequência no serviço. Mas o teste é esse. Tá? O teste. Você faz. Com o recipiente. Marcando a porcentagem. Legal? Ficou esse um teste simples. Prático e rápido. Basta colher num copo mesmo. E ter um recipiente aí. Que você consiga então visualizar a porcentagem. Do álcool adicionado na gasolina. A forma correta. É essa que você tá vendo aí. Deixa eu virar aqui. Ó. Então 127 seria essa partezinha aí. Que a gente colocou preta aí. Pra você ver aí. Essa marca aqui escura. Preta. Pra cima. E você não vê. Você vê a adulteração. Provavelmente é água. Por isso que o carro falha tanto. Ele falha o tanto. Tanto que ele falha. Que ele fica ruim de pegar. Você vai acelerar. Ele morre. Não vai. Demora pra ele. Ter um pouco de força. Legal. Pessoal. O Corsa. O Corsa do combustível. O Corsa Max. Nós removemos. Todo o combustível do tanque. Porque não dá pra ficar. Tem alguns casos. Que dá até. Pra você queimar. Todo o combustível. Mas aqui. No caso do. Desse Corsa. É um VHC Flex Power. 2008. Esse carro. Ele já fez muitas coisas aqui. No caso aqui. Como ele está muito ruim. Nós tiramos. Todo o combustível do tanque. Tiramos também. Os injetores. Já mostramos pra vocês. Já fizemos a limpeza. Equalização. Os testes. Vamos limpar o corpo de borboleta. Aqui você vê removido. Esse suporte. Tá. De água. É um tubo d'água. Que circula entre o. O coletor. Né. Você consegue remover ele. Sem. Desperdiçar aí. O aditivo. Tá. Queria mostrar pra vocês. Pessoal. Uma coisa que me chama a atenção. Tem algumas mangueiras. Você que tem essa linha de carro. O que que a gente nota. Nas mangueiras. Inclusive essa já foi trocada. Viu da concessionária. Um tempo atrás. Você nota. A mangueira. As mangueiras. Com uma cor. Muito esquisita. Parece que ela purga. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Olha aí. Parece que ela fica purgando. O aditivo. É muito estranho. Olha aí. Essa já foi trocada. Deixa eu ver se eu consigo. Ali tá meio escuro. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Olha aqui. Olha a impressão que eu tenho. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar a iluminação ali. Tá meio escuro, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar a iluminação e mostrar pra vocês. Ó. Não sei se vai ficar pior. Ou melhor. Com a luz. É muito esquisito isso. Tá. Então fica atento. Você que tem essa linha. É. Eu só vi no Corsa isso. Alguns Corsa. Celta. Eu acredito ser um defeito de fabricação com as mangueiras. Tá. É muito esquisito isso. Fica atento, né? Essa mesma aqui já foi substituída. Em volta e por volta. Ela costuma, em volta e meia, ela costuma fazer isso. Você não vê vazando, mas parece que ela transpira o aditivo. É muito esquisito isso. Mas legal. Fica só uma observação. Vamos dar sequência aqui no serviço para entregar o carro para a dona dele. Legal? Pessoal, daqui a pouco eu vou buscar gasolina num posto que eu conheço, que eu confio. Isso é muito importante, tá, pessoal. Procura. Vou dar uma dica para vocês. Uma sugestão. Se possível, procure abastecer em um posto, no máximo dois postos. Essa fica a sugestão. Porque se você pegar o carro falhando e for identificado com o seu reparador, que é o combustível mesmo, o problema do carro, você então consegue eliminar o posto de combustível e trabalhar com aquele que você, abastecer naquele que você conhece. Tá bom? Pessoal, esse é um teste, não é um teste técnico, eu não sou técnico, tá? Mas é um teste muito funcional, muito prático. Você consegue, na maioria das vezes, visualizar a mistura. Às vezes, um cheiro muito forte. Até no visual você consegue aí perceber. É uma mistura, não fica legal. E é um teste bacana, que vai te evitar esse teste de porcentagem. Muita dor de cabeça para você reparador, para você dono de carro. E gastos, dinheiro, tá? Começa a trocar peça sem precisar. Então, o carro chegou na oficina, faça esse teste. Eu lembro, fazendo um curso no Senai, há um bom tempo atrás, o curso era de carburador eletrônico, você vê que já faz um bom tempo, carburador eletrônico. E o instrutor, ele falou para a nossa turma que o primeiro passo é esse, o carro falhando, faça o teste da gasolina por porcentagem. E eu lembro que ele perguntou, desculpa, ele perguntou o seguinte, vocês sabem fazer, claro, né? E ninguém que estava ali sabia fazer, ele ensinou a gente. Legal? Fica essa dica aí, fica essa orientação sobre a gasolina. Você encontrou um posto de confiança. Trabalhe pelo menos com um posto ou dois no máximo. Não fica colocando em qualquer lugar, porque vai ser difícil aí você saber qual posto que é realmente de confiança. Legal? Um abraço, até o próximo vídeo. Opa, não esquece. Você quer ajudar a gente? Dá um likezinho aí, um joinha para a gente aí. Compartilhe os nossos vídeos na sua rede social. Na descrição do vídeo também tem um número de telefone aqui da oficina. Se quiser trazer o carro para a gente, será um grande prazer aí. Legal poder te ajudar. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.